Quando você começa a estudar filosofia, tem que passar por um tal de Sócrates, porque ele está no começo, e normalmente as pessoas começam do começo. E aí, esse tal de Sócrates terá dito que uma vida que não é pensada não vale a pena ser vivida. Segundo Sócrates, o teu questionamento já está definido, ou seja, uma pessoa que não pensa com lucidez máxima, botando a razão no mais alto nível sobre a própria vida, não realiza a sua humanidade, digamos assim. Vive uma vida muito próxima da animalidade no cio. Que pode ser bem divertida. É, pode. Tudo pode. Isso é o Sócrates. Deixa ele de lado. Você falou do boxe. Não é só o boxe. Todo tipo de interação social que tem aparência de jogo, e quase todas tem, na hora que você se pergunta sobre o valor do troféu, você não joga mais. Porque existe um pressuposto do jogo que é a obviedade do valor do troféu. Sabe? Por exemplo, você se formou em direito. Até mais. Você entrou na faculdade de direito. 19 anos, entrou lá. Tal coisa. Então, o que vai acontecer? Depois de um certo tempo, ser ministro do Supremo é um troféu de valor. Óbvio. Não tem como você parar para pensar por que eu vou querer ser ministro do Supremo? Uma pergunta dessa fode o jogo. É a mesma coisa que qualquer outro tipo de jogo. Você está lá jogando sinuca? Por que eu vou encaçapar? É o tipo da pergunta que destruiu o jogo. Você é um brochante. Você arregaçou as condições do jogo que pressupõem essa obviedade do valor. No caso do boxe, derrubar o adversário é a obviedade do valor do troféu. Não há por que pensar. Eu diria que nessas relações lúdicas de jogo entre as pessoas, a reflexão sobre o que se está fazendo é destrutiva de todo o espaço. E isso vale a mesma coisa no campo político. Você pergunta, mas eu, no fundo, não quero me eleger. Os caras jogam outro jogo. Ele não é daqui. E que fique claro, o campo acadêmico também tem seus troféus de aplauso, visibilidade, notoriedade, etc. É claro que a sociedade hoje ela meio que deu uma borrada nessas autonomias dos jogos e tal. Então, o professor, ele, graças a alguém do mundo do espetáculo, ele ganha legitimidade junto a um público que dez anos atrás ele não se preocupava em seduzir. O professor na universidade ele tem que ser aplaudido dentro da universidade. Ele sai da universidade, ninguém sabe o que ele é, está tudo certo. Porque havia muito... As fronteiras eram muito mais claras. Enquanto hoje, meio que todo mundo quer o público de todo mundo. Nessa sociedade mais borrada de identidades. Então, se você imaginar isso, nós estamos, na verdade, disputando tudo que é troféu no final das contas. Nós estamos brigando em N searas diferentes. Vamos pegar, sei lá, vamos dar aqui as coisas como elas são. Vamos pegar aí os nossos grandes palestrantes do país. Vamos pegar aí o... Clóvis de Barros. Cortella. Clóvis de Barros. Cortella. Não, primeiro lugar, Clóvis de Barros. Cortella. Pergunta se o Carnal escreveu livros grandes como esse aqui. Não, mas ele escreveu sobre o ouriço com espinhos e isso é mais contundente. Carnal, o Carnal é muito bacana, já teve aqui. Já teve aqui. Carnal, o Pondé, que eu vi que veio, partiu. Bom, então, o que você vai dizer? Esses caras jogam o jogo da academia? Não, há muito tempo não jogam mais. Jogo da academia, vamos lá, você tem lá na filosofia a Marilena, a Algaria, o Franklin, o pessoal, seminários de filosofia, coisas incríveis, trabalho fantástico que eles fazem e naturalmente não compreensível por todo mundo porque é num nível elevadíssimo e pá, pá, pá. E aí você tem esse trabalho que é um trabalho de mais vulgarização ou popularização ou democratização para ficar mais bonito e aí você tem gente falando sobre filosofia de modo mais simples para ser entendido por um público maior, como esses que eu falei, eu incluo aí a monja, por que não, que é incrível também e tal. Bom, então é claro, imediatamente você tem a constituição de um novo campo que não é nem o da academia, nem o da espiritualidade budista, nem o da... é um negócio muito esquisito aonde eu estou disputando espaço com um cuspidor de fogo, tem um cara chamado Clóvis que é mágico, então eu me lembro no começo da vida como palestrante, ou vem o Clóvis da palestra, é o mágico? Não, não, não sou o mágico. Você estava atrás do mágico? Eu estava atrás do mágico. Era frustrante saber que não era o mágico. Mas o mágico estava... A hora que eu tinha que explicar que era o Clóvis, mas não era o mágico, já eu tinha que reverter um cenário de apequinamento fudido, porque o mágico é que era legal e tal. Então, nessa sociedade muito dinâmica e muito líquida que a gente está, não dá muito para você vir com frescura, né, cara? entendo. Se você parou para olhar, atropelar. Então, retomando o que eu te dizia, ainda assim, se eu quiser dizer o que eu acho, é que a vida refletida e pensada ela é muito dura. Se você é muito lúcido e vai pensar com lucidez sobre a vida própria e a vida em geral, genericamente, é um exercício muito duro, muito difícil, muito, né, como se você fosse uma espécie de analista de si mesmo, 24 horas por dia e tal, né, quem faz análise sabe o quão difícil é e, e assim, se você tem, quanto mais lucidez você tem, mais você chega em sinucas difíceis de enfrentar, né, e ao mesmo tempo, quando a vida não é pensada, ela é de um vazio tosco, é uma tosqueira, né, vamos combinar, Concordo, concordo, não, claro, depois, depois da terceira festona que você organiza, sabe, você já olha e diz, velho, né, assim, será que é só isso, não é não? Hein? É, concordo. Né? Sim, depois de três meses você olha e fala, caramba, né, é, gozado como acabou a graça, já não tem mais a graça que tinha antes, né, e aí, sei lá, se a graça tava num barquinho, bora comprar um iate, né, se a graça tava num iate, bora comprar um hidroavião, e aí você cai numa lógica do Eros de querer mais, mais, mais e mais.